O Gonçalves Dias foi responsável pela segurança do Lula lá atrás, nos seus dois primeiros mandatos. Era conhecido como a sua sombra e agora, como ministro, estava no Palácio do Planalto enquanto a invasão acontecia. A justificativa dele, como bem nos lembrou aqui a Geisiana, é de que estava conduzindo essas pessoas para serem presas no segundo piso. Onde estão as imagens dessas pessoas sendo presas no segundo piso? Esse é um ponto. Até agora, pelo menos as imagens que foram divulgadas até agora, não demonstraram uma organização do governo ou do GSI prendendo essas pessoas. As únicas imagens divulgadas até agora mostram um ministro de confiança estrita do presidente da República oferecendo aguinha e mostrando a saída para esses supostos manifestantes. E o que necessariamente liga esses manifestantes à direita ou a Jair Bolsonaro? A camiseta do Brasil? A bandeira do Brasil nas costas? O que essencialmente liga esses manifestantes à mesma direita que, de forma pacífica, se manifestou durante meses até retirar uma presidente da República? Absolutamente nada. Boa parte das pessoas que foram presas, inclusive, nem nas invasões estavam. Estavam na frente dos quartéis se manifestando, vejam vocês, de maneira pacífica. Esse histórico de manifestações pacíficas que a gente fica aqui constantemente relembrando, não é simplesmente um elemento anedótico que a gente pode ignorar. É um comportamento histórico desses manifestantes. Assim como quebrar vidraça, invadir prédio público, usar máscara, exatamente. Sim, se juntar em manifestações. Exatamente. É um histórico de manifestantes de esquerda. Os black blocs nunca, nunca, olha, isso não é um exagero, isso não é uma hipérbole. Os black blocs nunca participaram de nenhuma manifestação de direita no Brasil. E, de repente, no dia 8 de janeiro, eles resolvem participar. É muito estranho isso, gente. E essas imagens estão nos trazendo para um outro campo, mais do que a estranheza, mais do que a suspeita. Está nos trazendo evidências. Evidências de que, sim, haviam pessoas infiltradas ali, de que, sim, haviam pessoas, no mínimo, próximas a autoridades do governo federal, próximas ao petismo. E isso precisa ser esclarecido. E, infelizmente, não será devidamente esclarecido se o governo conseguir tomar o controle dessa CPMI.